No dia 13 de fevereiro a Polícia Militar do Estado de Rondônia finalizou a Operação Nova Manhã que foi realizada na região do 4º Batalhão A ação teve início em dezembro de 2021 com ações de reforço de policiamento ordinário visando dar uma ostensividade maior na atividade policial A operação final de ano é onde as pessoas saem as suas compras, há muito dinheiro circulante as pessoas de férias e com isso a Polícia Militar dá início a essa operação com a finalidade de trazer a normalidade e evitar que alguns crimes aconteçam Segmenta essa operação, nós temos a Operação Nova Manhã que é para assegurar já as ações que foram realizadas durante a operação final de ano Com isso nós temos a Polícia Militar realizando PBs, que é o policial parado em vigilância a determinados locais que são pontos específicos de alto índice criminal Nós temos as polícias fazendo policiamento ostensivo, fazendo as rondas verificando se há algum risco acontecendo e principalmente as operações pelo núcleo de inteligência em conjunto com a Polícia Civil, onde se busca retirar drogas e armas de circulação e apreender forajido da Justiça A operação contou com a participação ativa do 4º Batalhão para trazer a sensação de segurança e paz no decorrer das festividades de final de ano e também no início de ano Com a realização dessa operação, foi possível recuperar inúmeros veículos que haviam sido roubados ou furtados O número de veículos recuperados, o número de pessoas apreendidas, elas são bastante relevantes e isso que tem contribuído para que os números de furtos e roubos estejam em decadência aqui no nosso município Tudo se deve a uma parceria entre os órgãos de segurança pública e principalmente da nossa comunidade que sempre apoiou as nossas operações e as nossas ações policiais De acordo com o Major Matos, a Operação Nova Manhã teve um grande fator contribuinte para a redução dos números de ocorrência e também no combate à criminalidade Com isso, obtendo a redução constante dos índices de violência e crimes em toda a região do 4º Batalhão em comparação com anos anteriores Nós tivemos, durante o ano de 2019, onde a Covid esteve bastante presente Foi um ano bastante atípico para nós termos essa constatação dos índices criminais Já no ano de 2020, nós tivemos um relativo aumento devido a essa paralisação durante o ano de 2019 Agora, durante o ano de 2021, nós tivemos expressivas reduções dos índices criminais tanto de furto, como de roubo, como de estelionato Os vários crimes que nós tivemos aqui na nossa região, que afetam a nossa comunidade nós conseguimos reduzir Obrigado